Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alice. Hoje eu queria te mostrar como fazer um embrulho para presente usando o furoshiki. Furoshiki é uma palavra em japonês. É um tecido quadrado que é utilizado para embrulhar objetos. Esse meu furoshiki eu mesma tingi com cascas de cebola. Se você quiser aprender essa técnica de tingimento, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar o card aqui e também nas descrições deste vídeo eu vou deixar o link. Aí, se você quiser assistir depois, é só clicar no link e você vai ver como é feito o processo desse tingimento. Então, agora eu quero te mostrar o passo a passo de como fazer esse embrulho. Então, eu vou embrulhar essa caixa com esse furoshiki. E vou usar também um elástico. Então, primeiro eu vou esticar aqui o tecido. Colocar a caixa aqui no meio. Puxar as duas pontas da frente e de trás. Juntar aqui no meio. E agora, as pontas dos lados. E eu vou prender aqui com o elástico. E aí, eu vou ajeitando aqui. Agora que eu já tenho aqui as quatro pontas que eu puxei aqui pelo elástico, então, eu vou fazer uma florzinha aqui no meio. Então, eu vou dar uma ajeitadinha. Vou pegar essa ponta e vou passar aqui pelo elástico. E essa parte aqui, como tem a costura, então, eu vou dar uma torcidinha aqui. Pra deixar virado pro outro lado, pra não aparecer a costura. E vou fazer isso, então, nos quatro lados. Então, aqui eu tô fazendo a florzinha aqui no meio. E a pontinha vai ser como se fosse uma folhinha. Depois de puxar todos os cintas. lados, é só dar uma ajeitada aqui na florzinha, nas folhas, e tá pronta a embalagem. Se você quiser assistir mais vídeos de como embrulhar com o Furoshiki, eu já tenho aqui no meu canal mais alguns vídeos. Então, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado, e se você gostou, não se esqueça de dar um like e se inscreva no meu canal. Tchau, tchau!